Música Meu nome é Aloysio de Souza Prado, eu sou gerente de otimização da Revap Refinaria Henrique Lagem em São José dos Campos. Meu nome é Ulisses Cardoso de Santos Júnior, sou engenheiro de processamento da Revap. Me chamo Thiago Oliveira de Souza, sou técnico de operação aqui na Revap. A Revap é a refinaria que mais faz uso da prática de reuso de água. A importância do reuso na atividade industrial, seja numa refinaria como qualquer outra empresa, é que a gente pode pegar uma água de uma qualidade inferior à água do rio, reutilizar no processo. Se você captando menos água, você pode disponibilizar essa água que você não captou para um uso, por exemplo, do consumo humano. É uma obrigação para quem se sente responsável com a sociedade e com o meio ambiente. O reuso da água funciona da seguinte forma. Na refinaria você precisa de diferentes qualidades de água em diferentes pontos. Então o que a gente faz é identificar as demandas de qualidade para cada processo e verificar os descartes de outros processos, de tal forma que eu possa, ou diretamente, ou através de um polimento pequeno, eu fazer o reuso dessa água. É o clarificador. Ele é o primeiro tratamento que tem na ETA para remover a turbidez da água. Depois de clarificada, a água passa em seis filtros de areia e nove de carvão. Seguindo o fluxo, a gente vai para a ultrafiltração e na sequência vem o processo de osmose reversa. A água captada pela REVAP é captada do rio Paraíba do Sul. É um rio que alimenta a cidade de Jacareí, São José dos Campos, Caçapava e segue até o Rio de Janeiro. Se a REVAP reduziu o uso de água aqui, significa que nós estamos disponibilizando mais água para uma parcela maior da sociedade que vem depois de nós, de São José dos Campos. Os números de reuso da REVAP são, eu diria, que são bastante grandes, bastante significativos. Hoje, dos 1.800 metros cúbicos por hora que a gente utiliza no nosso processo, mais ou menos 360 metros cúbicos vem do reuso. Isso representa 20% do consumo da refinaria. O volume seria suficiente para atender uma cidade com 35 mil habitantes. Alguns dos processos que a gente reutiliza a água são na reposição da torre de resfriamento, a gente envia todo o rejeito da osmose reversa. Quando a gente faz retrolavagem de filtros de areia, esse rejeito, essa água mais suja, ela volta para o início do processo. A gente utiliza a água industrial da estação de despesos industriais, é toda composta para o efluente final da refinaria. O sistema de analisadores nosso em linha, que descarta a água o tempo inteiro, a gente reaproveita essa água também. Outro ponto bastante importante é a dessalgação de petróleo. O petróleo, ele chega com uma certa quantidade de sal, então ele é lavado com água, não precisa ser uma água com uma qualidade boa. Então a gente usa uma água que já passou pelo processo para dessalgar o petróleo. A estratégia da REVAP, da própria companhia, é mirar numa questão utópica. Ou seja, imaginar que nós podemos conduzir nossas atividades industriais praticamente sem captar água. E a todo momento a gente está avaliando novas possibilidades de reuso para chegar à questão de captar o quanto menos possível do nosso rio. O reuso de água, ele faz parte da estratégia da companhia de sustentabilidade. Ou seja, cumprir a nossa missão de maneira sustentável, minimizando o uso de recursos naturais. Ela traz para a gente uma realização pessoal também. Porque nós temos que imaginar que a gente como cidadão tem que exercer as nossas atividades com consciência social e também ecológica.